Uma opção pra você curtir a sua tarde está aí na 93.1 FM O programa mais legal das galera, o show do Mário Filho A partir das 15h às 18h, certo? FM 93.1, sucesso não só em Itabaiana como em todo o estado de Sergipe E a gente chama a galera do Nativa aí pra aproximar aí Pra vir curtir um dos mais novos sucessos da Bahia Trio Ivã da Valdejoz, Alagoinhas, Bahia, Brasil Pega, 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 oh 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 Pega no compasso, pega, pega, pega Pega, pega no seu cabelinho Pega, pega, no seu queixinho Pega, pega, no seu peixinho Pega, pega, no seu umbiquinho Vai vencendo, bem devagarzinho É nesse som que eu vou me perder Vou me enlouquecer, eu vou me acabar Na madrugada só eu e você Quase o amor pra beira do mar Ea, 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 ea Pega, 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 ô 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 Pega no compasso, pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega No seu cabelinho Pega, pega No seu queixinho Pega, pega, no seu peitinho Pega, pega, no seu umbinho Vai crescendo, desde o mar nascido É deliciosa, você não vai me perder Vou me enlouquecer, eu vou me acampar Na madrugada só eu e você Fazendo amor, na beira do mar E-a, 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 e-a Pega, 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 pega Pega, 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 oh Pega, 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 oh Pega, 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 oh 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 Pega, 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 oh Pega, 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 oh